Boa noite pessoal, uma da manhã, a gente acordou às sete, pegou barco, aí depois pegou avião, aí depois nós chegamos aqui em Singapura. Curiosidade sobre Singapura, a gente tá naquele que foi eleito por cinco vezes consecutivas o melhor aeroporto do mundo. E tinha carpete lá em cima. Como que o melhor aeroporto do mundo tem carpete? Alguém pode me explicar? A imigração foi a mais rápida da história. A gente pegou o passaporte, ele olhou, carimbou, bateu, toque, tachatou. A gente tá muito feliz. Se a nossa mala já estiver naquela esteira... Eu choro, ela tá ali mesmo. Ela tá ali mesmo, corre, 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 corre. Gente, esse é sem dúvida o melhor aeroporto do mundo. A outra é aquela ali? Tô impressionado. Já não gostei de uma coisa. O táxi. Ele ia pagar uns 20 reais se a gente fosse na Tailândia. Aqui foi 24 dólares. Eu estou me sentindo pobre nesse país. Ainda bem que são só dois dias. Olha, quer ver sua reação. Minha reação. O quarto é extremamente pesado. Nossa, que porta pesada. Caraca, isso vai ser o tour pelo quarto mais rápido da história. Seu quarto. Acabou. Olha o chuveiro onde é. Os mictórios, eles são bem baixos também. Vão dormir? Bom. O café da manhã não tá bem incluso? Não sei. Olha, se o café da manhã não tá bem incluso, a gente vai dormir até tarde. Chegamos no novo dia em Singapura. Uhul. Uhul. Cidade limpa. Ah, aqui eu achei uma folha. Mentira. Ah, folha. Não. Folha não conta. Ah, 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 ah. Aqui uma bituca de cigarro. Ah, achou. Achei uma bituca. Achei uma bituca. Chama a polícia, Xochô. Uma cidade bem, com ruas bem largas, muitos prédios. Prédios modernos, novos e chiques. E muita coisa tipo parecida com os Estados Unidos mesmo. E todo mundo aqui fala inglês? Aquele inglês. Considerado hoje um dos melhores lugares do mundo para se viver, para trabalhar. Uma das maiores rendas per capita do mundo. A gente vai começar o nosso dia hoje aonde? Comendo. Claro. No mercado municipal. 34 dólares o prato de galinha aqui. Nossa. Ah, e aqui é muito caro tudo. A moeda deles é muito, 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 muito forte. Quase um para um por dólar. Ahá. Show. Salmãozinho. É só praticamente a pele do salmão. É muito fininho. Saladinha lá. Ah. Justiça seja feita. Os indianos são demais lá. Eles são muito simpáticos. Eles são. Porque hoje quando a gente entrou no elevador do hotel, tinha uma mulher com 3 menininhas indianas e eles eram da cor do guia. Eu falei, tá vendo? Você poderia ser o pai. Mas eu fiquei feliz de saber que minha filha vai nascer com carinha de indiana. Elas são tão lindinhas. Olha essa cor. Você viu a minha cor. Mas eu sou pretinho por nós dois. Vou passar essa cor do pecado para nossas crianças, Xuxu. Essa cor. Moura. Dia nesse. Você lembra que no Canadá a gente amou os indianos também? A gente abasteceu o motorhomem no ponto de gasolina. Só que a gente estava muito longe do próximo ponto. Eles convidaram a gente para dormir lá. Falaram, encosta aí e tal. Não podia. Mas eles falaram, encosta aí, dorme aqui, descanse. É longe. Vocês tem que ir. E aí eles tinham comida que tinha carne. Fizeram todos vegetarianos. Fizendo isso. Que grande. Eles falaram, não gente, não. Leva a nossa comida. Pode comer. Nossa, hoje a gente está com muita cara de coitado. Eles são muito legais. Acho que pode ser os dois também. A gente ama indianos faz nenhum tempo já. Se você é indiano e está assistindo esse vídeo, um beijo. A gente vai ter turista. A gente chegou aqui no primeiro ponto, o mais turístico de todos. Símbolo de Singapura. Esse cara aqui chama Merlion. Tipo um mermaid em inglês. Sereia. Mermaid. Metade mulher, metade sereia. Ele é um Merlion. Metade peixe, metade leão. Metade peixe porque esse aqui era um vilarejozinho de pescadores. E por que leão? Porque Singapur significa Sing, leão. Pure, cidade. Cidade, leão. E ele está aqui, bem aqui atrás de mim. Churrando água pela sua boca para simbolizar a prosperidade. Existe uma foto clássica que as pessoas fazem assim ó. Talvez não desse ângulo que eu vou tentar fazer ali. Tudo isso, entendeu? Como se está reclamando a água do leão. É bem clássica essa foto. Calma aí, mais pra frente. Mais pra frente. Vai mais, você mais pra frente. Mais, mais, mais. Calma aí, é muito difícil. Não, agora tem um cara na sua foto. É muito engraçado isso. A gente quer ir no museu de arte e ciência daquele lado. Então nós vamos pegar uma bike. Bikes compartilhadas. Oh, que louco. Estravou a bike. Estou dando um de hoje, hoje. Hã? Estou dando um de hoje. Está dando um de hoje. É bem fresquinho. Ai, soltou minha bike aqui, soltou a corrente da minha bicicleta e agora o que eu faço? Como que é rumo agora? Gui Toledo, conserta motorhomes e também bikes, ah, gente, você conseguia dar jeito no motorhome com chiclete, vai Foi? 38 centavos de dólar, só vou andar de bike agora, eu sou garota da academia, não sei o que mais Ai, que bonitinho! Cada prato é uma receita. Que fofinho! Muito show. Eu comprei esse marca-texto, não resisti, olha que coisa maravilhosa. E um ímã pra nossa geladeira! Mais um pra coleção! Não tem idade pra isso, né? Eu fui, eu perguntei pra ele antes, é a Unifor Kid? Ele falou, não, pode ir. Não! Olha, esse shopping é danado de chique, tá, Xuxu? Olha, esse shopping é danado de chique, tá, Xuxu? Bora! Você viu que as crianças vão andando ali e os peixes vão andando atrás? Ah, sério? É. Que bonitinho! Ah, eles vão abrindo o caminho e vão pra mim eles andando, ó. Tá? Mas Singapura é o lugar onde tem mais milionários por metro ocupada! Você acha que eu tô fazendo o que aqui, meu amor? Ai, Felipe Felipe Leandro, muito docente, não? O Super Homem é o chefe do restaurante, ó. Olha, pensa numa comida rápida. Parece o The Flash na época que eles usavam um pinico na cabeça. A gente pode comer um super frango. Tem um biscoitinho do Fatima. Ah, que legal! Uma super pizza para um super homem! É, ele vai comer? É. Seis pedaços de pizza diferentes. Esse é de frutos do mar. Ceringela, frutas. Sausage, salsicha. Sausage. Esse aqui eu acho que é queijo só. E esse aqui é de... Champignon. Tem muita marca chique aqui, eu acho que todas devem estar reunidas nesse shopping. E eu cheguei a uma conclusão. Quando você tem dinheiro, você pode vestir o que você quiser, tá, Chuchô? Porque as roupas não são bonitas. São bem esquisitas. Olha, tem umas, inclusive, que são bem esquisitinhas, tá? Sai na rua assim. Olha a minha boca quando tem que falar. As roupas são tipo obras de arte, né? Porque tem três camisas, duas calças e três bermudas. Custa, sei lá, cinco mil reais cada uma delas, mas só tem essas. É pra ser exclusivo. Gui Toledo arrependido de ter saído tanto da dieta. Gui Toledo já engordou bastante. Gui Toledo aproveita a tomar Whey. Olha, Rubens, seu atleta está acabando pra isso. Pensa alguém que está aproveitando essa visita na Sephora. Fazendo a maquiagem incompleta, Gui Toledo. Isso que eu chamo de diversão a valer. Ela já acabou de se maquiar umas cinco vezes, não sei, talvez. Ela está sempre acabando de se maquiar. Eu vou dar uma volta no shopping, a gente não vai nem perceber. Daqui umas cinco horas eu volto e ela vai estar terminando de se maquiar. Olha essa sombra brilhante, está parecendo a Nick Tutorials. Meu Deus, eu ganhei muitos presentes. Dez presentes muito lindos. Ai! Ai! Eu só ia na Sephora e de repente esse canal virou o dia de princesa do netinho de Paula. Que que é isso? O que aconteceu com essa garota, meu Deus? Sai Jana e entra Maria do bairro. Eu sou Maria. Maria do bairro. Eu não acredito. O pessoal já está me chamando de maluma. Você é minha palinha. É impressionante como depois de dois anos de namoro as coisas do mundo. Vestido e é um star, né, amores? Porque eu sou a princesinha do rock, né? Para frente, para frente, para frente. Agora, movete para trás, para trás, para trás. E a mecha honra, Maria do bairro sol. E a mecha honra, Maria do bairro, né? É um chamado fala dos sagt. Para trás, pra trás, para trás e para trás, meu Deus, você tá lá para trás. Então eu consolido no citaço as coisas do Zé Le disseremos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora o que a gente vai fazer? Vamos para o hotel ou vamos fazer alguma coisa? Tomar um sorvete? Tomar um sorvete, algo do tipo e depois ir para o hotel. Dia 2 em Singapura, segunda-feira. Olha quanto executivo junto. É muito executivo junto. Se eu amava os indianos sem conhecer, imagina agora. Olha isso, que delícia. É um negócio de frango com vegetais. É bonito. E ela me deu isso para experimentar que é de iogurte. Ela viu que eu não conhecia nada. Ela falou, a prova é isso. E o seu é um japonês. Um japonês. Ai como eu amo japonês. E ai a gente descobriu que tem um lugar aqui que ninguém visita muito. Não é muito, sim. Hit, pop. Que não estava em nenhum dos guias que a gente trouxe. E chama Little India. Como assim da India em Singapura. É bem bonitinho. E o guia adora indianos. Então a gente vai se divertir muito aqui hoje. Agora olha, muitas curiosidades sobre Singapura. Como por exemplo, para você ter seu primeiro carro. Que vai gastar tipo uns 350 mil reais. What? Muito caro. Por que? Porque o governo para evitar que tenha muito trânsito. Emite um número muito limitado de autorizações para ter carro. Vamos mostrar um pouquinho da India. Flores. Tem uma colagem de flores. Eita. É uma pessoa com mãos de pessoas. Quer dizer, várias mãos. Uma cara de leão. Muito uma pessoa. Muito uma pessoa. Tá? Esqueci essa fama, né? De gostar de ouro. Milpie. Ó. Aqui tem aquelas colar afetas. Ah, esse de colar. Essa é uma loja tipo de beiju dele. Ó. Pra que não tem os ouro, ó. Compa aqui do lado. Olha que bonito. Cheio de cabeça, não tô vendo. Esse aqui é Shiva. Ele é um dos três deuses mais importantes da Índia. São três, os principais. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o criador. Vishnu, o mantenedor. E Shiva, o destruidor. É o ciclo da vida. Nossa, que medo. Ele é cheio de armas, ó. Sim, sim. Ele é o deus da destruição. Mas ele não é o deus da guerra, ele é o deus da destruição. Porque pra você criar, você tem que destruir primeiro. Olha, ele tá fazendo em cima de alguém, tipo esmagando alguém. Tá escrito em português. Tem feixe luminoso. Chegamos no aeroporto. Estamos indo embora agora pra Bali, Indonésia. Moderníssimo. Olha que legal, a gente faz o nosso próprio check-in. Eu não acho isso legal. Ah, eu acho. Tem medo de colocar aqui a nossa mala parar na China, sei lá. Não, Deus é livre. Ó, a gente mesmo coloca as malas ali, ó. Naquela esteira. E manda tudo sozinho. Não precisa de atendente não, bebê. É, eu acho que é muita sacanagem. Tá tirando emprego das pessoas. Tá fazendo o Gui trabalhar mais. Um mais. Olha que lindas essas bonequinhas princesas. Ah, ali algo bom. Olha o pequeno sereia pensando em. Ah, que lindo. Ele tá tocando violino numa casa, ela tá tocando piano na outra. E agora eles vão virar namoradinhos, tá Xuxu? Ah, ela se apaixonou pelo violino. Ela vai lá, Xuxu. Ah, eles foram na janela. Ela foi ouvir ele na janela. Xuxu, que bonitinho. Olha o coração que se formou. Ai, fi. Gente. Gente. E tá misturado o que é digital e o que é real e agora eu não consigo identificar ali.